Música Chicletinhas estão preparadas? Novo clipe, novos babados E esse feat é com Amanda! Oi gente, esse feat tá muito legal, hein? Vocês tem que acompanhar tudo? Isso aí, o que? Agora chega, chega, vamos ganhar, vamos embora Tô formazado Música Chicletinhas já estão nos preparativos Arrumando cabelo e maquiagem Esse é o começo, vocês vão ver No final, como é que foi o resultado Música Música Gente, primeiro look, check Partiu gravação Isso mesmo, acompanhe tudinho aí, hein? Música Fiquem ligadinho aí no making of Que o clipe tá muito legal Isso aí, gente A gente avança semana que vem Música 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 I am one of the ladies Música Primeiro de muitos, hein? Música Música Pessoal, terminamos a gravação do clipe Ficou top pra vocês, hein? Isso mesmo, ficou muito legal Então fiquem ligadinhos que logo, logo Sai lá no canal da Marcelinha, hein? É a Marcelo Jardim, hein? Um beijão Música Pessoal, acabamos as gravações E eu amei muito Curte muito esse make of Que já, já sai o clipe, hein? Bora, bora, Amanda Bora pro rolê? Bora Música Tchau 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 Tchau